Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui, mais um episódio, mais um videozinho Nosso querido Miraculous, meu intro de Ladybug que está saindo pelo final E como já é de costume, eu estou aqui de cosplay E se falar, e se falar que eu não estou a cara do Tom mentiu Pega esse bigodinho, pega essa costeleta A camiseta azul, só não é de botão Pega, rapaziada, deixa o like, comenta bastante, deixa o hype Se puder, deixa até o superchat, eu não fico pedindo muito de porchat Mas se puder, deixa até o superchat para nós Porque olha, eu estou esquisito com essa blusa Ave Maria, mano, só o corte anos 30, filho Pegou? Caralho, eu estou passando um frio Eu não sei se vocês sabem, mas em São Paulo está frio E eu estou só com essa blusa aqui, porque é a única blusa azul que eu tinha, mano Então ó, deixa o like Ai, caraca, rapaziada, finalzera, hein Estou animado Estou de Tom aqui, pai da Marinette E vão incorporar o pai da Marinette aqui Se bateram na minha filha, eu vou ficar pegado por lá de vocês Estou te avisando a vocês já, de antemão Bom, esse corte está muito esquisito Hum, pega a bolinha do homem Ai, mas agora sem muita mais relação Deixa o like, comenta aqui embaixo Vira mesmo que ajuda muito, muito a manter a cara de pé E bora lá Eita Calma, calma, filhota, calma Tá frio Pica neles, pica em geral Cada primeira vez é uma aventura Olha aí, a família da... A família da Ayla E... Da Alia Mano, rapaziada Não existe alguém que é mais fã de Miraculous do que eu nesse universo Mentira, existem sim Mas... Não é porque eu falo errado que eu não gosto da obra, cara Eu só tenho dificuldade pra falar, velho Perdoa Já era, já Já pegou a peste Olha, ela vira astronauta, né Caramba, o que que deixa... Coisa de maluco, tá? Que essa roupa aí, filhos São milhões Uma roupa de astronauta Deixar no meio da rua Ah, esse casalzinho que não vai pra frente, hein Eu gosto muito dele Olha a foto Já era, filho Vapo Ah, que bonitinho Mas já era, vapo Olha o step aí Filhota, fica com o Luca Que ele é melhor pra você Ouve o que eu tô te falando Desculpa, eu... Eu não sei por que eu fiz isso Você tá legal? Tô Obrigada, Luca Oh, ah... E, aliás... Agora, olha bem, o Luca é muito azul, né, mano Agora que eu tô usando azul Eu tô sentindo o poder do azul, né De aprefeita que tava procurando? Acho que sim É Mas tem certeza que quer ouvir? Solta pra nós Você ainda tá pensando no Adrian, não é mesmo? Tá, ela tá Ela tá Tomou uma picada da Vespa Ah, inclusive eu fiz o tirinho dos acumatizados E eu esqueci que a Vespa era bem forte, mano Por causa das Vespas que picam e paralisa Eita, comeu O que que é esse? Ah, da água É A fraqueza número 1 da Vespa, né Já faz o telefoneiro pro Cat Noir Cat Noir, estamos em perigo Pula, André Não Quer dizer Ah, tá bom Sim, olha Essa é a primeira vez É que Eu achei que seria Diferente Então você não tá feliz Eu tô, eu tô Mas eu acho que eu Não é Não é ela, Adrian E Quando você vai ficar pronto? Caralho, mano O que eu gosto da Kyoto é que ela é papum, filho, ó Aí quando você vai ficar pronto? Já me fala o dia que eu já venho aí Já passo uma tênis de cacau Já beijo isso pra boca Ela é assim Joga ela na Vespa, isso Pula na água Que isso? No meio da rua Pô, é Isso é zoado A gente vai ter pulado na água primeiro Aí depois ter colocado a roupa Porque, pô Eu podia ter visto eles pulando na água, né E as E os controlados pela Vespa não enxergam também Olha a coroa Pica Olha lá Caralho, ela já deu a ordem, mano Meu Deus Ela vai descobrir todos os usuários de Miraclas Parabéns Parabéns Tudo esse plano Ah, não pode Não pode devolver pra 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 Chloe Porque nós Não pode namorar Porque nós é usuário Usuário de Miraculous Olha aí Todos os usuários estão se expondo agora Todo mundo é da escola Ele vai descobrir, ó O que deu na Ladybug Pra escolher esses fracassados Como super-espa O filho da mãe Pisando o óculos O óculos é caro É, o Kim foi escolhido pelo mestre, né O mestre foi que escolheu o Kim É só estudante, né, cara É verdade A Ladybug não escolheu ninguém Que é fora da escola dela, né Agora o Rockmoth já sabe, mano Se o Rockmoth Vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Ó E todos os usuários até agora São, apareceu Três Cinco, seis Apareceu seis usuários Contando a Chloe Os seis são da São da escola Escola Se ele não desconfiar Que o Cat Noire E a Ladybug Tudo bem Saber quem é Ele não vai saber Mas se ele não desconfiar Que a Ladybug e o Cat Noire Também estão nessa escola Eu sou maluco Eu sou Tom Padeiro Olha, vai ter um exército de Miraculousado Rana Rush Ah, inclusive, rapaziada Deixa o like Comenta aqui embaixo Deixa o hype também Se puder quiser virar Vira-membro do canal Que eu apoio muito o canal E se quiser também Você pode apoiar de outros vídeos No super chat aqui embaixo E cara O conteúdo ficou maneiro, né Pode falar Rana Rush Pegasus Fantasy Siga-se Ué, tudo bem A Tataruga tá com o Mestre Fu Mas o Dragão Mas o Dragão Não tá na caixa Não deu tempo de devolver, né Pegasus Fantasy Cara, das roupa A das roupas mesmo A dele se destaca muito, né Muito bonita Mas eu gosto do couro Do Pegasus O macaco também parece um moletom, né De boa maneira Cara, é que É que eu não sei se a gente viu A Rana Rush primeiro Aí perdeu um pouco o charme Mas cara, das roupas aqui Eu acabei de... Da Rana Rush aqui Eu menos gosto Não que ela seja bonita Mas Olha, a guarda real Muito foda E a roupa Falando em roupa A roupa da Chloe Da Chloe Rainha tá linda também Muito foda, mano A zombreira da bicha Você viu ali a zombreira? A zombreira pontuda, filho Ó Pega essa porra de ombreira Acessório no pulso Tá maneiro, hein, mano Coroinha O mestre Vulta lá Meu escudo ninguém toca, filho Vamos editar aqui Cara, olha como ele se preocupa, mano Ele tá com tudo plejado Ele tá com tudo plejado pra matar Viral Mentira, não quer matar ninguém Pra pegar os Miraculous Mas a Mayura faz... Ele já não, Mayura Você tá bem... Mayura Eu te amo Na minha cabeça ele tá falando isso Eu nunca quis te forçar Eu nunca quis te forçar a isso Em nenhum plano que já criei Me perdoe por precisar de você outra vez Não tem que se culpar Cara, olha o Rockmoth, mano Puta que... Mano, como é que vocês não gostam desse cara? Me desculpa Desde o primeiro dia Eu sabia que faria tudo por você Olha esse casal Mano, esse casal tem mais química Que o Adrien e a Marinette Desculpa É verdade Ainda vai ter a Mock Ah, é o Scarlet Ah, não, não, não Não, não Quando ele faz Scarlet Ele primeiro... Ela tem que tá com a outra forma Ela tem que tá com a forma comatizada Sente, monstro Eu sou Mayura E agora você obedece ao Rockmoth Destrua o escudo Eita, como pica Toma Toma Você quer picar, então toma Eu não devolvi Eu não consegui devolver O quê? O Mestre Fu desapareceu Tô com medo de ter acontecido alguma coisa Ah, vai falar que pau tem câmera agora também Pau tem olho agora Dá o dragão pra outra pessoa, mano Pena que você nunca vai ter moral com ela E vice-versa, quando vocês forem manda Tá legal Temos que salvar novos amigos da Rainha dos Miraculos Aí nós podemos derrotar a Mayura O Rockmoth e o Centi-monstro Mas primeiro temos que neutralizar as abelhas Pra podermos sair da água E o Miraculo do Telegão não quer passar pra outra pessoa? Uma picadinha E já era Falando assim parece moleza Só uma picadinha É, vai ser moleza pra gente Ela vai misturar Não, é muito perigoso São poderes demais ao mesmo tempo Não temos outra opção Fum Estão prontos pra mutar, Mary-Ban Fusion Vai mostrar as garras Caralho A A Joaninha Dragoa Muito foda Dragon Bug Não, meu nome era muito melhor Joa Draga Pula lá Rockmoth Puxa o pau Puxa a espada Ela já ativou a macacada Puta Se fuderam Serias perdi Só a segunda chance de ativar É, olha lá Já vai de cata? Joga o palacho nela Quer dizer, joga o sapo Volta, 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 volta Rápido, rápido, volta Isso, caralho O moleque aprende Volta, 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 volta Volta, volta Isso Segura Embaixo Chuta Mas, cara Não tinha 13 Volta a Ladybug A cara não entende O que a cobra faz Eita Vai fundir também Caralho Essa é uma combinação Que eu queria ver, mano Sars com Plague Caralho O gato maluco, velho Muito foda Todo preto, mano Gostei Ih, caiu na mão do macaco Já era Acabou Acabou o teu sonho, Ladybug Acabou o teu sonho, Ladybug Caralho Quem diria que o macaco É solar, velho Ladybug Acabou com o teu sonho, Ladybug Já era Perdemos a Ladybug Ai, voltou no tempo Eita, jogou no espaço Morreu Caiu no sol e morreu Ó, da cobra mal roubada, mano Caralho Caralho Que foda O macaco é muito roubado também Mano, o que o Rockmoth tá fazendo, velho? Ele tá assistindo Ele tá assistindo lá de cima O que o Rockmoth tá fazendo, cara? O que o Rockmoth tá fazendo, velho? Rock Moth Hora de aniquilar a maldade Hora de aniquilar a maldade Hora de aniquilar a pindade Mano, eu adoro quando tem que aniquilar a pindade, velho Miraculous Ladybug Favorito Eu disse, você vai ser derrotado hoje, Rockmoth O Rockmoth é nosso inimigo, Chloe Ele não pode pegar a caixa dos Miraculous Eu não tô mais do seu lado, Ladybug Quantas vezes eu pedi pra lutar junto com você E quantas vezes você se recusou a me devolver o meu Miraculous Quantas, hein? O Rockmoth não é meu inimigo, é o seu E a caixa dos Miraculous é minha Junta tudo Caralho, muito foda Não, não faz isso Eu já tô fazendo Eu vou ser a dona de Miraculous mais poderosa que já existiu E o Rockmoth lá Eu nem preciso fazer nada É, eu sou uma foda Mas ela vai queimar o cérebro dela, né? Muita gente E não falou o comando certo E nem pedir por favor Eu sou a rainha aqui Eu sou a rainha dos Miraculous Eu ordeno que vocês me ensinem como fazer Esse véio segura pra caramba Telefone Alô, Xangai Preciso de você Vem aqui É... Menina que tem os Miraculous que não são Miraculous Por favor Precisa sua ajuda urgente E eu vou querer uma caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Chave, mano O que você quer abrir com isso aí? O que que eu vou fazer com isso? Não, não vou nem te contar O que você vai fazer com isso aí? Nada Você não pode fazer nada Meu plano foi perfeito Você não vai me derrotar Não consigo descobrir Foca Você consegue Aí é a coisa Vai ficar lá conversando com os Miraculous Não vai fazer nada? Me desculpa Eu sou uma inútil Se eu não tivesse esquecido de me transformar Para procurar o Mestre Fu Ladybug, não O Rockmoth não teria sequestrado ele Nem teria pego a caixa dos Miraculous Eu sou a pior Ladybug Que já existiu Ladybug Você é a melhor dona de Miraculous Que já conheci Você correteu eles Mas tem que correteu O que importa é corrigi-los E você sempre Sempre soube como resolver tudo De forma brilhante Não é? Mas o que eu vou fazer, Mestre? Você tem todas as chaves, Ladybug Sempre teve E vai ser a barquia mais magnífica da história O que? Mestre! Não! Não faz isso Eu, Wang Fu Renuncio agora à Caixa dos Miraculous E nomeio Ladybug como a nova Guadilha Tomou a picada fatal Renunciou? Não! Eu não renunciarei O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo, cara? Mestre O que é isso? Virou uma bola? A Caixa dos Miraculous é minha Minha! Eu sou a Guardiã! Eu sou a Rainha! Rockmoth, manda ele devolver a minha Caixa já! Mas que decepção Eu cuido deles! E você cuida da Caixa! Olha, eu vou fazer... Ó, eu gostei dessa temporada Gostei desse final Mas, cara, eu achei o final da segunda temporada Acho que ainda achei melhor, mano Porque, cara, o plano da segunda temporada Do Rockmoth tinha mais consistência, mano Esse aqui aí Ela virou a portadora E já acabou Tipo, o Rockmoth nem tinha meio que um plano B ali, mano Derrotou a Rainha Vespa Aí ele, ah, vou jogar aqui um bichinho aqui, tá ligado? Tipo... Não sei, mano Não gostei tanto do plano do Rockmoth Foi, tipo, foi bom Mas, tá ligado? Faltou, mano Tipo, ele descobriu um monte de parado, tá ligado? Um monte de informação ele pegou, mas Desculpa, mas isso aqui me pertence agora Eu não preciso dessas porcarias de Miraculous mesmo Eu só preciso da Queen Bee Aliás, você é horrível Paris é horrível Eu vou pra Nova York com a mamãe E lá eu vou ser a primeira e única Queen Bee E eu vou salvar o mundo sozinha Sem você e os seus amigos ridículos e mal escolhidos Totalmente mal escolhidos Desculpa, Chloe Mas não posso deixá-la fazer isso Eu não sou mais sua fã, Ladybug Eu não gosto mais de você E eu vou embora mesmo com a minha mãe Porque você não merece respirar o mesmo ar que eu Desculpa, não consegui alcançar Pô, a Chloe devia ter pelo menos levado a minha abelha com ela Pô, você tá correndo, sei lá Mas você vai morrer? Não, minha Natalie Você não sabe como eu me arrependo Falhei mais uma vez E você usou todas as suas forças Pra absolutamente nada Meu Deus, cara Muito lindo essa mãe Não foi pra nada Tem uma versão decifrada do livro de feitiços no tablet do guardião Agora, podemos consertar o Miraculous do Pavão Caralho, eu amo ele mais casar, velho Mestre Mestre Fu Ai, que bom ele tá vivo Eu gosto do Mestre Fu Oh, que fantasias bonitas Quem são vocês? Meu Deus, mas foi por da memória Ele perdeu a memória? É a regra dos guardiões Fudeu a Ladybug Nossa, que triste, mano Nossa, eu nunca ia querer ser guardião, velho Perder as memórias tudo depois, mano Muito triste, cara Espera, você ainda não consertou as coisas Temos uma chance Ah, é claro Miraculous Ladybug Traga de volta a memória do Mestre Traga de volta a memória do Mestre Imediatamente Traga Ai, não trouxe Mestre O senhor lembra de mim? Desculpe desapontá-la, minha jovem Mas é a primeira vez que eu a vejo na vida Tá É claro O que aconteceu com ele não tem nada a ver com a destruição causada pela Chloe Então minhas joaninhas mágicas não puderam fazer nada Ah, que triste É uma pena você ter jogado um chaveiro tão bonito fora Eu ia colocar minha chave nele Eles eram iguaizinhos Ah Ah Ele vai ter alguma coisa pra ajudar a memória dele Mãe Eu espero que o Jean Patrick tenha terminado de arrumar nossas malas Estamos saindo agora Chloe A sua mãe decidiu ficar, afinal É Cada um de nós cometeu vários erros Mas quem na vida não comete erros? É verdade Chloe Esse ali é o que mostra Eu exijo que vocês voltem a brigar É, eu farei isso Me deixei ali um monte de coisa guardada pra mim lembrar Não fique temerária É só o noticiário Mas você pode contar pro velho, né Velho, você era um mestre full Você era meu mestre Você não precisa contar sua identidade pra ele Você fala que só que ele era seu mestre Eu contaria Cadê a menina que ele gosta? A mulher que ele gosta Cadê? Ai, que bonitinho O amor é lindo É incrível Acabei de conhecer você E sinto como se fôssemos velhos conhecidos Sempre confie em seu coração Um presente, senhor Da sua viagem Obrigado, minha jovem Nunca vou esquecê-la Já esqueceu Agora o Zayn vai viver a vida boa Ah, final bom Final bom pro mestre full Mas eu lembraria tudo o que aconteceu pra ele Falava, mano Você era um mestre antigo Das atividades Guerreiras Guerreirísticas Eu fui seu pupilo Eu, um gato preto Uma girafa Um cachorro Periquito Tudo o seu pupilo Mas agora você aposentou Ó, tá geral ali tomando um service Pera, pera Opa Que que é isso ali? Vamos ver Vamos identificar casais aqui, hein Olha só, hein Olha só Aqui é papo de casamento aqui, hein A gente pode ver o Luca sozinho Porque ele é step Normal Aí a gente tem aqui O Pinta com o meu Pinto E o quadrinista Esqueci o nome da galera Perdão Aí você tem o roqueiro Com a milanesa Certo Aí você tem Alex e Max Que isso aqui? É novo? Aí você tem a Piu Piu e a Zuleika E a Nini e a Coisa E aqui outro sozinho É novo esse Alex e Max, hein O que que tá acontecendo? É normal? Ah, final triste Vai pro teu step Ficou tristinho Vai pro step Tipo opção B Segunda opção E a sua música Vai me mostrar? Você tem certeza Que quer ouvir? Uhum E aí Marquinhos DJ Faz um sample de guitarra É, falaram que tem pós-crédito Marco me avisou Vamos dar uma bisoiada Você tem mesmo Oi Ficou que tem Consertaram Completamente novo Tava na hora já, hein Tava na hora já, hein Já tava na hora Já passou da hora É, rap Esse é dinha Chegamos ao final De mais uma temporada de Miraculous Cara, tô animadaço Gostei bastante Acho que não é meu final favorito De temporada Acho que a segunda temporada Ainda foi o melhor final Tá? Pô, todos os bichos vinhos Scarlet Moth Pô, foi insano Essa aqui foi uma boa temporada Eu gostei também Bastante É Pô A Chloe, né Ficou 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 mais uma vez Solada, né Tá ligado Triste Chorando Aqui outro E o Adrian É Aí o Luca E o Marinette É Aí o Rock Moth E o Natalie É Isso aí, né É Gostei, gostei É Difícil falar se essa temporada Melhor que a segunda Eu acho Ó Eu acho que a terceira temporada Talvez seja melhor que a segunda Mas o final da segunda É melhor que o final da terceira Na minha opinião Claro, vocês podem discordar ou não É porque essa temporada Tem o Cat Black Tem outros episódios Que são muito lendários, né Cat Black? Cat Blank? Blank? Black já é normal, né Já é o gato negro O gato preto Mas galera Antes a gente ir Também só pedir pra deixar Aquele likezão E se vocês puderem também É Deixar aquele like Comentar o que estão achando Pode deixar o hype Que também no vídeo Pode sonar o mesmo Que ajuda bastante Pô Esse cosplay merece Vai Esse cosplay Foi no capricho Se falar que não tá igual Aqui, ó Vou fazer até essa carinha Meio de felizinho dele Aqui, ó Sem óculos, ó Caraca, igualzinho O maluco fez esse corte Mano, mano Uns 30, filho Só pra fazer vídeo, mano Pô, merece, né Dá um apoio Dá um carinho Vou ficar muito feliz Bom, e é isso, né Agradecer Com o coração Pedir pra deixar Aquele likezão E deixa eu agradecer Aqui os membros Do canal Agradecer a Luisa Nosso incrível universo Que tá dando aquele apoio enorme E também não pode se agradecer Não pode se agradecer O Nube Místico Oficial Nossa nova galáxia Ajudando muito, muito A manter o canal de pé E também contribuiu Pro filme de Miraculous Ele pediu o filme de Miraculous Então a gente vai trazer O filme de Miraculous Nova York Uh, fiquem espertos Também quero agradecer Nossas estrelas Aqui do canal Agradecer o Gabriel Agradecer o André Agradecer o Yarli Agradecer o Caulio Agradecer o Vitão Agradecer o Henrique Normélia E o Gatuno Muito, muito Agradecer apoio incrível Nossas estrelas Brasileiras do céu Só tem a agradecer E deixa eu dar um salvezinho Pros membros Planeta Aqui do canal também Já achei tudo organizadinho Vou falar um pouquinho mais Sabe que tem bastante nome Tá bom, rapaziada Mas ao Davi Ao Cristiano Ao Yuri Ao Arcano Ao Carlos Ao Brunin Ao João Ao Gatinho Telhado Yuri Sunny Fã número 1 Do Donia Lucas Alan Marcos Cauã Victorioso Vicasa Soibim Rine K9 Mike Gabriel Liop Bora João Luiz Patorino Pedro Marco Juan Killer Queen Gemaria Rafa Angelita Elosun Iris Fofuxo Lady Tainá Maria Eduardo Davos Cauã RDG Igor Misterimoro Ricardo Rafael Pedro Lanão Sofia Marcelo Marlon Gatinho Felipe Sei lá Paulo Enzo Gc Nomelia Valen Valen Michael Bruno Miguel Lucky Kaique Ninguém E os novos membros aqui do canal O Cauê World of Miraculous Daiane Daiane O Santos O Bastiel Ah peraí Eu acho que eu errei aqui Eu acho que é Daiane Santos Perdão Eu vou alterar aqui Mas depois eu vou conferir se está certinho Eu acho que é Daiane Santos Se não me engano Depois eu vou conferir certinho Tá bom? Se eu errei me desculpem E é o Bastiel Bastiel aí que é membro das antigas Bastiel é membro aqui Desde o começo do tema de membro E agradeço também ao Rafael Muito, muito obrigado por esse apoio Por esse carinho enorme que vocês estão Rapaziada Eu agradeço Eles são demais Vocês não estariam aqui De verdade Porque o YouTube Ele ignora canal pequeno Então vocês que estão me dando a luz Estão me ajudando a continuar Então muito, muito obrigado E deixa aquele like Se não comentou achando E valeu Falou Ah vira membro Vira membro que está vendo muito Que eu estou antecipado Tamo junto Valeu Falou